7h26, estamos de volta, vamos falar da Operação Mensageiro. O vice-prefeito de Papanduva, que estava como prefeito interino, renunciou hoje ao cargo. E amanhã, outros denunciados pelo Ministério Público podem se tornar réus no processo. Felipe Krocha está acompanhando toda a investigação, atualiza essas informações para a gente. Felipe, muito boa noite para você. Boa noite, Márcia. A todos que nos acompanham aqui no ND Notícias, exatamente, viu, Márcia? Essa renúncia teria acontecido ontem, onde o vice-prefeito de Papanduva, o João Jaime Iancoski, do PSD, que era o vice-prefeito de Luiz Henrique Saliba, preso na Operação Mensageiro desde dezembro de 2022, ele acabou deixando o governo. O Jaime, a gente tentou contato com ele durante todo o dia de hoje, mas ele não retornou nossos contatos. Falamos também com a Prefeitura de Papanduva e a assessoria nos disse que ele também não está retornando aos contatos do próprio governo municipal. Eles informaram que o único motivo que o João Jaime deu para deixar o governo seriam motivos pessoais. Só que existe algumas especulações de que, na verdade, essa motivação pode ter sido política. Isso porque, anteriormente a essa renúncia, houve uma reunião com os vereadores e o prefeito interino. Quem assume agora a Prefeitura é o presidente da Câmara de Vereadores. A gente conversou com ele hoje, o Jefferson Schuppel, que também é do PSD, e ele comentou sobre essa reunião que teria ocorrido. Realmente teve a reunião com os vereadores de situação, mas eram problemas pontuais e todos os vereadores têm o maior respeito e admiração pelo Jaime e entendem como funcionam as trâmites administrativas. Claro que algumas questões existiam de acertar governo, de questões pontuais, problemas pontuais, mas nada que levasse à renúncia do prefeito por esse motivo dessa reunião. Agora, o presidente da Câmara então segue como prefeito interino de Papanduva, lembrando que, em Papanduva, a Versa Engenharia Antiga Serrana continua com a execução dos serviços de coleta de lixo. Isso porque eles tiveram uma decisão favorável da Justiça, dizendo que o contrato deveria permanecer ativo. Amanhã, Márcia, deve acontecer nova sessão da 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que é responsável pela operação Mensageiro, e novas quatro pessoas que foram denunciadas no processo podem se tornar réus nesse processo da Mensageiro, são as seguintes pessoas. Prefeito de Tubarão, Joarês Ponticelli. Joarês Ponticelli, ele segue preso aí desde o dia 14 de fevereiro desse ano e pode então se tornar réu amanhã. O vice também de Tubarão, Caio Tokarski, também está preso desde essa data, porém ambos têm aí advogados diferentes. Além do Caio Tokarski, também lá de Tubarão, o Darlan Mendes da Silva, que ocupava o cargo de gerente de gestão municipal, ele também pode se tornar réu na Operação Mensageiro amanhã. O Darlan, inclusive, foi um dos primeiros presos da operação lá em dezembro de 2022, no dia 6, ainda na primeira fase da Operação Mensageiro. Um outro prefeito também, o prefeito de Itapuá, Marlon Neuber, pode se tornar réu amanhã. Ele está na pauta também aí desse julgamento que acontece amanhã e pode se tornar réu no processo. Ele está preso desde o dia 9 de dezembro de 2022, quando voltou de uma viagem internacional porque ele estava de férias. Além deles, então, tem dois prefeitos que ainda aguardam o aceite da denúncia para se tornarem réus ou não nesse processo da Mensageiro. O prefeito de Balneário Barra do Sul, o Antônio Rodrigues, e também o prefeito de Lages, o Antônio Seron. O de Balneário Barra do Sul já tem data prevista, vai ser no dia 11 de maio. O Antônio Seron ainda não tem uma data prevista para ter o aceite da denúncia. Lembrando, né, Márcia, como a gente falou, no dia 13 de abril, três prefeitos se tornaram réus na operação. Foram os três primeiros a se tornarem réus. Foi o prefeito Luiz Henrique Saliba de Papanduva, Davidson Souza de Pescaria Brava e Vicente Correia Costa de Capivari de Baixo. A Operação Mensageiro, ela investiga pelo menos 140 municípios catarinenses, onde a Versa Engenharia Antiga Serrana tem contratos, tanto de saneamento básico, coleta de lixo e iluminação pública, que teria pago propina para os gestores públicos para poder atuar e cobrar valores acima do que era o combinado nesse contrato. Claro que a gente segue acompanhando tudo de perto, nesse que é o maior esquema de corrupção de Santa Catarina, segundo o Ministério Público. Márcia. Com certeza. Lembrando que o prefeito Seron, de Lages, está cumprindo prisão domiciliar. Amanhã, Felipe, vai acompanhar tudo isso. E à noite, aqui no ND Notícias, a gente traz as atualizações. Obrigada, Felipe. Obrigada pela participação. Obrigada pelas informações. Obrigada pela participação.